A concentração para a cavalhada foi no pátio do estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. Nesse ano, aconteceu a segunda edição do evento. Há 15 anos eu venho aí nessa batalha. A gente não vive disso. Faz porque gosta, faz para ajudar a cidade e a região. Então, a gente sempre está aí convidando o pessoal. E com o maior prazer, a maior alegria está trabalhando no meio dos cavalos, o pessoal e os cavaleiros. A gente gosta de pai porque gosta. Está no coração isso daí. É uma confraternização entre nós, cavaleiros, né? E como é de igreja, é um negócio familiar, então sem bagunça, sem nada, né? Então é um negócio saudável, que só atrai amigos. Do estádio, os cavaleiros e amazonas saíram em direção à igreja de São Judas Tadeu, passando pela Avenida João Pinheiro e centro da cidade. A imagem do santo foi junto com o padre Bruce Eder. A cavalhada é um momento muito feliz, né? Eu fico contente com a felicidade minha e também do povo. A família está aqui, crianças estão aqui, homens e mulheres. É a família reunida nessa cavalhada maravilhosa. Este carro de boi chamou a atenção de todos. No final do evento, foi servido um almoço feito por voluntários, com direito à música ao vivo. Nós estamos preparados para receber bastante gente, a comida está muito boa, o pessoal está trabalhando com muita alegria, muita felicidade para que o povo saia bem servido daqui. Tem um arroz muito especial, que é um arroz carreteiro, com peco, com carne de pernil, paio, salada de tomate, salada de alface. E o melhor de tudo, com muito carinho, feito com muito carinho, com muito amor. E o melhor de tudo, com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho.